Bom, galerinha, vocês viram aí no título e realmente eu tô com essa doença, galera, então, por favor, deixem um like, meu, deixem um like, porque com o like de vocês eu vou ficar mais forte, eu vou me recuperar dela, então, por favor, meu, deixem um like no vídeo se vocês querem que eu me recupe... Isso, galera, então, meu, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo com o like, porque vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, meu, deixa o like no vídeo agora, porque cada like vai me ajudar a me recuperar mais rápido, então, se você quer que eu fique vivo, por favor, deixa o like, galera, deixa o like no vídeo agora, por favor! Ah, então foi isso que aconteceu com a família Utsutsuki, eu tô começando a entender as coisas, se eu começar a ligar os pontos, tudo vai dar porquê toda essa guerra, então, é por isso, por isso, por isso, ah, e eu vou pesquisar mais sobre o Kawaki, eu tenho que saber mais coisas sobre ele, então, é por isso, então, existe alguém que comanda ele, ele não faz dados dele sozinho, eu preciso descobrir quem que é essa pessoa. Ai, mas não diz aqui nesse livro, tá, eu vou perguntar aqui o que meu avô, meu avô não, meu tio sabe sobre isso, pelo livro aqui, tá falando que ele é uma reencarnação de Indra, caraca, eu não sabia disso nunca, ai, meu Deus do céu, cadê ele, cadê ele? Tio Sasuke! Oi! Cadê você? Tô aqui, oi, oi. O que você tá fazendo com essa, com essa kunai aqui na sala? Nada! O que você tá fazendo, em que quadro? Como você tá brincando de tirar o alvo? Nada, não! Tio Sasuke! Tá, deixa eu te falar uma coisa, eu pergunto uma coisa. Você é mesmo a reencarnação de Indra? Sim. E o meu pai de Ashura? Sim. Ai, eu tô começando a entender essas coisas. O que você sabe sobre isso? Você tá estudando sobre isso, é? Tô, eu tô estudando na família Tutsuki, tio Sasuke. Ah, você quer ligar os pontos? É, eu meio que tenho uma ideia do porquê o Kawaki odeia tanto o mundo shinobi. Sério? Você tem uma ideia, será? Bom, há muito tempo atrás, tio Sasuke, não sei se você sabe, mas o Hamura e o Hagoromo, eles selaram a Kaguya, né, com as marcas nas mãos deles, igual você e meu pai tem. Sim, sim. E a Kaguya, ela foi pra lua, não foi selada? Sim, sim. E lá na lua, o Hamura foi pra, tipo, tomar conta da lua e da Kaguya selada, certo? Sim. E o Hagoromo ficou na terra e tudo mais, teve os filhos, que é a reencarnação sua e do meu pai. E lá na lua, tu sabes, que tinha duas famílias, a primária e a secundária. E quando o Hamura morreu, eles entraram em guerra. Como assim? Eles entraram em guerra, porque um acreditava, tipo, em uma coisa e o outro em outra, sabe? Tipo, e eles entraram em guerra e meio que a família secundária ganhou com os do T. Sagan. Ah, eu lembro dessa história, foi por causa daquela vez que a gente teve que ir lá na lua enfrentar o Tonelli com o seu pai. Calma aí. Que história é essa da lua? Eu tive que ir lá uma vez. Sério? Sim. Peraí, mas eu já fui uma vez com você também, não? Foi, mas eu não sabia da existência desse cara. Não. Não, gente. O Tonelli, ele possuía também o Tsenha, por causa que ele conseguiu obtendo, sequestrando a irmã da sua mãe. A minha tia Hanabi? Isso mesmo. Então, peraí, ele tá morto? Vocês mataram ele? Não, ele tá lá ainda. Ele tá vivo? Sim. Ai, tio Sasuke! Isso vai ser a chave principal pra gente. Uma chave? Como assim? História é essa? A gente vai até a lua conversar com esse Tonelli. Por quê? Porque ele deve saber tudo o que aconteceu. Quem manda no Kawaki, quem dá as ordens pra ele, porque o Kawaki é da família secundária, tio Sasuke. E ele tem raiva da família primária, que é eu, a gente, sabe? Porque o Hagoron ficou aqui na terra. Então, ainda tu não... Então, quer dizer que é isso que é a raiva deles, talvez? Sim, é por isso que eles querem acabar com o mundo Shinobi. Ai, isso tá fazendo muito sentido agora. Tá, tá. Então, eu tenho que falar uma coisa pra você, Boruto. Que coisa? Antes de você ir. Seu pai, sobre seu pai. O que que tem ele? Tá bem? Ah, ele tá curado. Ele tá curado? Uhul! Meu pai tá bem, meu pai tá bem. Ele teve alta. Mas, Boruto. Calma, deixa eu comemorar, meu pai tá bem. Uhul! Meu pai tá bem, salvamos, meu pai. Boruto. Oi? Então, né, eu tava aqui sentado esperando a hora de te contar isso, mas você veio agora, então eu tenho que contar isso pra você mesmo. O quê? Bom... Meu pai perdeu o braço, outro braço. Não, 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 não é isso. Não tem a ver com o teu pai perdeu o braço, e sim, porque... O que acontece? Você teve que passar um pouco de chakra pra ele quando... Pra recuperar a vida dele, né? Tive. Normal, ué. Sim, mas os médicos que estavam lá, os ninja médicos, acabaram descobrindo uma coisa em seu chakra. No meu chakra? Sim. O que que tem, meu chakra? Meu chakra tá normal. Uhul! Eles conseguiram retirar ainda por causa que era só pra colocar o resto do chakra no seu pai, mas uma parte eles tiveram que retirar. Mas você... Como eu posso dizer, está... Uma doença. Uma doença? É. Como assim? Uma doença mortal! Então quer dizer que... Eu vou... Eu vou morrer? Bom... Não, não, não... Praticamente, sim, mas... Tudo que eu fiz! Tudo que eu fiz! Como que eu vou salvar a minha vila agora? Moruto, calma! Eu também estou preocupado. Pode ser que nem um filho pra mim também. Mas eu... Ah, mentira que depois de tudo que eu fiz eu vou acabar morrendo assim com uma doença! Moruto, calma! O que? Talvez... Existe uma possibilidade de a gente conseguir reverter esse processo. Reverter? Uhum! Como? Bom, eu já dei uma passada lá na... 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 No orfanato... Ahn... E eu falei com o Cabuto. O Cabuto é aquele cara que estava cuidando do Chinhotiha? É, os... De todos eles. Certo. Então, eu meio que já falei pra ele que você vai ter aulas com ele. Vou ter aulas com o Cabuto? Isso. Pera, mas por que que o cara que cuida do orfanato iria dar aula pra mim? Pois ele é um dos melhores ninjas médicos de todos. Ele é um ninja? Sim. Sério isso? Ele é muito forte. Desde quando? Nossa senhora, você não pesquisa nada, né, Boruto? Ah, mas por que que eu ia pesquisar sobre o Cabuto, o cara que cuida dos Chinhotiha? Por que que eu ia pesquisar sobre ele? Ah, meu Deus, ele não pesquisa nada! Ele era o ajudante do Orochimaru! Ele que aperfeiçoou ainda o Tensei. Sério? Sim, ele que reviveu uma dada. E por que que ele tá na minha vila? Para, volta aqui. Por que ele tá na minha vila? Ele já se rendeu, ele foi o meu irmão, ele usou o Izanami nele. O Izanami é aquele Jutsu proibido dos Uchihas? Uhum. Calma, meu Deus. O que? Muito pra minha cabeça, tá. Então quer dizer que eu vou ter aula com o Cabuto de ninjutsu médico pra me curar da minha doença? Isso mesmo. E será que ele consegue me ajudar? Eu acho que sim. Ai, meu Deus, tá. Então antes de eu fazer essa viagem pra Lua pra falar com o Toneri, eu vou ter que fazer isso? Vai. Ai, meu Deus. Tem que chorar. Tá bom. Tá, eu vou lá então falar com ele. Pode ir lá, vai. Abre a porta ali. Vai, 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 vai. Ai, tá. Eu queria continuar a minha pesquisa sobre o plano de Jutsuki. Vai, 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 vai. Ai, tio Sasuke. O que? Depois, quando eu acabar esse treinamento médico, eu preciso te contar uma coisa sobre o Kawaki. Uma coisa? É, uma coisa que vai mudar muito o nosso destino. Ok. Tudo bem. E você tem muito a ver com isso, tá bom? Eu? Você. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Como tu sas que chato? Tá, deixa eu lá ter essas aulas com o Kabuto. Ai, meu Deus. Só falta agora tudo o que eu fiz pela vila e pro Aga Baixo por causa de uma doença. Ai, eu não acredito nisso. Ai, por que que ele falou pra eu encontrar ele por aqui? Ai, meu Deus. Eu espero... Ei, sir. Vem. Cabuto? Ah, vem cá. Vem. Por que que você tá todo estranho, Kabuto? Vem cá, vem cá. Ah, oi. Oi, tudo bem? É, porque eu tenho que conversar com você por aqui, entendeu? Por que que você fala tão baixo, Kabuto? É porque eu não gosto que as pessoas escutem tanto a minha voz, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Você que é o tal ninja médico muito bom, melhor de Konoha hoje em dia? Esse sou eu mesmo. Então, você ficou sabendo sobre a doença que eu tenho? Sabe alguma coisa sobre ela? É, o Sasuke vim falar comigo hoje e eu acabei sabendo sobre ela. Ai, meu Deus do céu. É por causa da fruta do poder, né? Que essa doença tá se falhando. Talvez seja isso, mas também seja por causa do seu chakra azul. E também todos esses cortes que você leva pelo Kawaki. Bem que seria legal estudar mais e se cortar. Vamos fazer o seguinte. O que que você vai fazer? Que procedimento você vai fazer em mim? Eu vou tentar fazer todas as suas células reagirem a um poder, entendeu? Isso é um Kenjutsu, né? Eu tenho quase certeza que isso é. Isso mesmo. Mas eu preciso de uma coisa antes. Do quê? Calma, eu estou realizando o processo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse procedimento tem a chance de eu morrer? Vamos dizer que você pode envelhecer mais rápido se você conseguir errar, entendeu? Ah, então eu vou ter que me esforçar pra fazer todas as minhas células se regenerarem mais rápido pra essa doença nunca se esparar pelo meu corpo. É isso mesmo. Agora eu tenho que fazer só a última coisa. Eu fui lá no estoque do Hokage e ele me permitiu pegar uma célula do Zetsu Branco. Você sabe que o Hokage sou eu, né? É, eu falei com o conselheiro do Hokage. Ai meu Deus, você é muito estranho. Tudo bem. Ok, está processando. Calma. Por que em mim a célula do Zetsu Branco? Sim. Ele vai agir nas suas células e vai tentar penetrar e absorver todo o poder e colocar as células do Zetsu Branco em você que são curáveis, entendeu? Mas essa célula do Zetsu Branco não tem perigo dele tomar conta do meu corpo. O seu tio Sasuke está usando as células dele. Por que você acha que ele não envelhece? Ah, sério isso? É. Ai, aquele velho. Ele é muito mais velho então que ele aparenta ser. Sim, o Naruto vê como ele está criando já cabelos brancos. E ele não. Tá, vem cá. Ó, já coloquei agora. Agora já está em só pó. Ok, vamos fazer o seguinte então. Fique paradinho bem aí. Ah, meu Deus, eu levo para que todas as minhas células agirem. Ó. Ah, concentração. Ah, concentração. Isso. Agora eu vou colocar as células dentro do seu corpo. Isso, isso, isso. Calma, calma, calma. Calma. Calma, vai. Mas isso vai resultar no seu não envelhecimento também, tá, Boruto? Vai estar doendo muito as minhas células dentro de cada uma delas. Agora você vai sentir um puxão em cada músculo do seu corpo. Um puxão que você nem imaginava que existia esse tipo de dor. Isso, isso, isso. Parece que o processo pode estar funcionando. Boruto. Isso tá doendo muito. Boruto. Boruto. Seu poder está acelerando demais, Boruto. Calma, calma. Boruto, calma. Calma, Boruto, calma. Calma, tá acelerando demais. Tá, tá. Liberta. Ok. Boruto. Ok, agora eu vou te falar uma coisa, hein. O quê? Eu vou ter que te dizer se esse processo funcionou. Quer dizer que você vai ter que ficar um pouco fora das batalhas. É sério? É porque ele tem que agir em todo o seu corpo, entendeu? Então, você tem que ficar fora das batalhas por enquanto. Tá, mas quanto tempo? Pode durar uma semana. Desde que você se sinta 100% bem. Tá, diga-se, eu que fiz isso. Você fez isso. Ai, meu Deus do céu. Tá. Seus células são muito poderosas. Acabou atingindo elas. É como se eu colocasse mais... Mais plutônio, uma bomba, entendeu? Meu Deus do céu. Mas será que eu me curei? Eu não sei. Eu não consigo saber. Tá. Agora a gente tem que ver. Eu acho que você vai ter que repousar por enquanto. Tá, tudo bem. Então, eu vou voltar pra casa agora. Tá. Ok, pode ir pra lá. Ah! Ah! Tem pra pular tá difícil. Tem pra pular. Ah! Ah! Tá... Jutsu de recuperação! Ah! 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 Você é um cara muito poderoso, Kabuto. Você acha... Você sambestimou o meu poder, né? Kabuto, depois eu quero conversar com você sobre... Sei lá, te melhorar aqui em Konoha se você salvar... É... Se você quiser, Hokage, eu posso te ensinar até alguns jutsus diferentes, tá? Você acha que eu conseguiria aprender em jutsu médico? Eu acho que sim. Então se prepare. É uma coisa diferente. Você pode me ensinar quando eu poder lutar? Sim... Meu Deus, ele é muito parecido com o outro, mas no mesmo tempo... Agora eu preciso voltar pra casa... Ah! 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 O que é que aconteceu agora? Ah! Eu acho que ele reagiu mal! Ah! 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 Ah!